Tereza é mãe de autista e sabe a dor de cabeça que é enfrentar uma fila ou buscar atendimento prioritário. E até mesmo para efetuar uma simples consulta, a secretária tem sérias dificuldades. Realmente é muito difícil, porque quando a gente vai numa fila dessas, que a gente sabe que é prioridade para os nossos filhos, a gente sempre é barrado de alguma forma. Então essas leis, elas vêm para somar, graças a Deus, mas é como eu lhe disse, precisa ser fiscalizada para que essa lei realmente exista, possa realmente fazer o seu papel dentro de uma sociedade para nossas crianças, é preciso que haja uma fiscalização. Sem essa fiscalização, essas leis realmente não existem. Mas desde o ano passado foi sancionada uma lei na capital que garante o atendimento prioritário a autistas, obrigando a inserção de placas do atendimento em supermercados, shoppings, bancos e restaurantes. Esta lei, eu tive a felicidade de apresentar aqui e a Câmara aprovar por unanimidade e o prefeito Firmino sancionar. Então hoje ela é uma realidade em Teresina. E o descumprimento dela varia de multa à suspensão, inclusive, de alvará de funcionamento. Porque você está descumprindo uma lei. É uma forma da sociedade civilizada, carinhosamente, dizer que, não, aqui você tem a prioridade no atendimento, tem a prioridade para passar aqui e ser atendido primeiro. Então, esse é o objetivo, esse é o objetivo. A lei prevê ainda punições que vão de advertências, multas e até suspensão das atividades em caso de descumprimento. Para Rosália Oliveira, diretora da Associação dos Amigos dos Autistas, é necessário não só reconhecer, mas também fiscalizar a lei. As famílias das pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência são os principais elementos em busca desses direitos, porque nós conhecemos no dia a dia. Às vezes as leis existem, mas elas não são praticadas, muitas vezes, pela falta do conhecimento. Então, nós, enquanto instituição de defesa das pessoas com autismo e as próprias famílias, temos que nos sentir responsáveis de levar ao conhecimento da sociedade, dos responsáveis por esses espaços, para que eles possam realmente identificar e respeitar e atender a essa demanda da questão da lei. Então, a lei prevê-la para que eles possam realmente identificar e atender a essa demanda da lei.